Fala pessoal do YouTube, muito bom dia pra vocês. Estamos aqui em Ponta Negra, Rio Grande do Norte, Natal Brasil, pra mais um dia de gravação. E hoje, vamos saindo aqui da rotatória, próximo ao cemitério aqui de Ponta Negra. Hoje também queria mandar um abraço aí pra Aline Ademir, lá do Paraná, da cidade de Cambé. Um grande abraço a vocês. E queria estar mandando também um abraço ao casal também lá de Atibaia, que é o Matheus e a Ellen. Um grande abraço aí pra vocês que assistem o canal. Outro abraço também especial pra Dona Francisca, de Areia Branca, Rio Grande do Norte. Um beijo, Dona Francisca, que assiste sempre o canal. E queria agradecer também ao pessoal que tem mandado o Pix, ao Daniel, que mandou o Pix um dia desse. E as outras pessoas também que agora eu não lembro aqui, mas tá anotado, mas foram os que eu lembrei agora. E depois eu vou estar atualizando aqui, falando o nome de vocês, agradecendo. E é isso aí, pessoal. Agora, nove e meia da manhã, dia onze de novembro de 2023. E vamos descer aqui. Vai dando uma olhada aí nesse marzão ali embaixo. Olha aí, gente. E vamos descendo aqui na praia agora e vamos acompanhar, vamos ver como é que tá o movimento lá na orla. Beleza? Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, curte aí, comenta, compartilha. Vou estar deixando o Pix aqui ao lado. Pra quem quiser fazer sua doação, só escanear o QR Code. Ou se preferir digitar, vou deixar também fixado na descrição aí, no comentário aí. Beleza? E vamos lá pra mais um vídeo, pessoal. Vamos descendo aqui agora. E vamos estar passando aqui. Vou mostrar aqui pra vocês mais um pouco, ó. Café da manhã, almoço e jantar. Vai dando uma olhada aí nos preços aí, ó. R$14,99. Esse aqui de restaurante é um dos mais baratos aqui. Aliás, tem um de R$10,00 ali na Vila de Ponta Negra. Mas... Daqui da parte de cima é um dos mais baratos. Fora também que... Beira Mar, o mais barato foi o de R$16,90 lá embaixo no... Se eu não me engano, Água e Sal. E agora, pessoal, chegando aqui no restaurante Lacachete. Já filmei algumas vezes aqui. Não tinha comida aqui, né? Mas o seguidor... Lá de São Paulo... Que tava aqui com a gente esses dias. Falou que comeu e a comida... Era muito boa. Elogiou. Falou que era show de bola. R$16,00 aí, ó. Prato individual. Pra uma pessoa aqui no restaurante Lacachete aqui. Dá até pra ter uma vista máxima se você sentar aqui nessas cadeirinhas da... Mais da frente aqui, ó. Mas não é beira-mar. É aqui em cima ainda. Mas... E aqui na rua do hotel Atol das Rocas, vai dando uma olhada aí. Atol das Rocas... Atol das Rocas Praia Hotel. E você que não participou ainda do sorteio... Concorrendo aí a um passeio completo lá para os parrages do Rio do Fogo com a PH Tour. Ainda dá tempo. Segue lá. Arroba.ph.tour. No Instagram. Procura lá a foto oficial do sorteio. E verifica lá todas as regras e participa lá. Vai que você ganha aí. Beleza, pessoal? E hoje... Fala, meu irmão. Ó, vamos filmar aqui a água de coco mais barata da orla aqui. 1 litro de água de coco aqui é 10, tá barato, viu? Beleza. É a melhor água de coco do Nordeste, viu? 1 litro por 10. Vem eu comprar. Show de bola. Todos os dias aqui. É a melhor água de coco. Olha aí, gente. Cidade do sol, terra da água de coco, viu? Valeu, meu camarada. Tá ganhando o camarão a água de coco aqui agora, viu? É, show. Vamos fazer a prova do Enem, que a água de coco tá em primeiro lugar. Valeu, meu irmão. Tudo de bom. Olha aí, ó. Vai dando uma olhada aí. Nas modas. Olha quanta roupa. Olha. Vamos passando aqui agora pela escadaria de Ponta Negra. Raro não ter uma música alta tocando aqui. Hoje vai dar pra filmar com mais calma. E comenta aí, pessoal, na descrição do vídeo, de onde você tá vendo esse vídeo. Onde tá chegando. Coloca aí também sugestão de vídeo, o que você quer ver, o que você gosta de mais ver aqui no canal. Beleza? Aí, ó. Vai dando uma olhada nas bolsas. Olha aí os trabalhos, ó. Oitenta e cinco reais. Os chapéus. Olha aí, ó. Só foi falar da música aí. Começou. Tem bolsa de vinte reais, ó. Essa aqui mesmo. É vinte reais a promoção, ó. Geralmente essa bolsa aí. Olha aí. E vamos descendo aqui, pessoal. Vamos parar aqui agora. Na Paradise. Fala aí, Igor. Como é que tá, meu amigo? Bom dia. Bom dia. Beleza, meu irmão? Tranquilo? Então, vai tá chegando o meu gimbal essa semana agora, dia dezessete. Aí, do dia dezoito ao dia vinte e quatro. Eu queria vir depois amarear contigo como é que vai tá lá, pra Maracajú. Pra gente poder fazer. Pronto. Que agora já tá com... Oito e vinte e quatro. É. Aí eu vou te mandar mensagem. Que agora já tá com o microfone. Não estoura o vento. E o gimbal novo vai chegar. Beleza? E aí, quer falar alguma coisa aí, pessoal aí, do passeio aí? O que que tá na promoção? No Natal, pessoal, fazer passeio de bug, fazer passeio de jipe. Tô com ótimas promoções aí. E o que que você tem aí hoje aí, de oferta aí pro pessoal aí? Oferta, passeio do quadriciclo. Que a gente trabalha lá com a equipe do Terra Molhada. A gente tem aqui, ó, a parada na Lagoa de Alcaçuz. Parada na Lagoa da Juventude. Tá? Temos duas horas e meia de trilha pilotando a máquina. O quadriciclo tá saindo 220 reais. A máquina comporta até duas pessoas. Certo. Temos saídas às oito e trinta, às onze e trinta e às quatorze e trinta. São três saídas diárias pra esse passeio. Beleza. O passeio é maravilhoso. Show de bola. Valeu, Igor. Obrigado. Valeu, Igor. Um abraço. Valeu, Igor. Ótimo dia. Valeu. E é isso aí, pessoal. Vamos seguindo aqui agora. Vamos atravessar aqui, vamos pela Orla. Vamos mostrar aqui como é que tá esse marzão de hoje. E olha aí, pessoal. Como é que tá esse mar de Ponta Negra. Maré baixa. Melhor horário, ó. Como é que tá bonito, ó. Pra tomar banho, ó. Geralmente na parte da manhã tá ficando a melhor parte. Geralmente de tarde a maré já tá alta. E olha aí, ó. O tempo tá bem bonito. Top, hein? E é isso aí, pessoal. Vamos seguindo. Queria seguir aqui por cima um pouco e daqui a pouco eu desço ali embaixo. Aliás, já vou começar daqui de baixo, aqui de baixo direto. Vou descer aqui a escadaria aqui e a gente segue. E é isso aí, pessoal. Seguindo aqui agora. Inclusive, ó. Olha o presente aqui novo do meu amigo lá de São Paulo. Que eu ganhei aqui o seguidor. Havaiana top. Reginaldo, não fica com inveja não, hein? Você ainda pode me dar um outro chinelo, hein? Não fica triste não que eu aceito o outro. O amigo acabou vindo primeiro que você. Agora você vê. Como é que foi? O seguidor ele foi, deu o print na hora que eu mostrei que arrebentou o chinelo. Deu o zoom pra ver o número. Pra poder saber e comprar certinho e trouxe. Isso que é top, né? A pessoa cria um afeto por você, né? Que nem te conhece, mas tá sempre aqui todo dia vendo os vídeos. E esse carinha aí com a gente. Muito obrigado aí a todos vocês. E é isso aí, pessoal. Vamos seguindo por aqui. Olha a maré como é que tá. Bem baixo. Não sei como é que tá saindo aí o vento. Mas queria que ele esteja tranquilo. Por causa do microfone aqui. Tá ventando bastante hoje. Vamos ver a água. Água perfeita. Perfeita, perfeita. E vamos seguindo até lá no Morro do Careca. E depois a gente finaliza o vídeo. Aí, ó. Um ensaio fotográfico. Como eu tava falando aí, pessoal. Comenta aí. Ah, Marcos. Eu queria a dica de tal coisa. Queria que você pudesse gravar tal coisa. Fora sim hotel. Porque hotel, como eu expliquei pra vocês. Nem sempre dá pra eu passar. Mas aqui na praia. Uma coisa que vocês já viram que eu passei. Mas não parei pra filmar. Daqui da orla. Comenta aí. Ah, aquela loja lá que vende tal coisa. Vê lá. Procura os preços lá. Entendeu? Ah, tal restaurante. Mostra o cadáver do restaurante e tal. Coisas mais palpáveis. Que sejam mais fáceis pra mim. E aí eu consigo, né, fazer. Comenta aí. Beleza? E aí? Como eu tava falando aqui. Hoje, sabadão. Daqui a pouco a prova tá cheia, hein? É porque tá cedo ainda. Mas daqui a pouco vai tá lotado isso aqui. E futuramente, se Deus quiser, a gente vai tá fazendo uma live. Andando na praia toda. Como eu já falei aqui mais de mil vezes. Mas problemas técnicos a gente não conseguiu fazer ainda. E vamos ter também. Uma live assim. Meio que inicial. Que seria como? Vou gravar aqui pra vocês. Vou colocar o meu tripé. Aqui na praia. E vou tá tirando dúvidas. Imagina. O tripé parado ali. Porque eu não posso andar, né? Que eu não fico estável. E fazer uma live. Tirando as dúvidas de vocês. O que vocês acham? Comenta aí. Beleza? E daí depois que eu resolver meus problemas aqui com... Com equipamento. A gente faz uma andando. Filmando ao vivo tudo também. Beleza? Fala meu camarada. Quer mostrar teu carro-barrape aí pro pessoal do YouTube aí? Bora pra cá, pai. E aí? Qual a barraca do LL20? LL20 aqui, ó. Show. O que que tem aí? O que que tem na promoção? Fala aí. RINE-560, R$615,00. Estela 3,00, Original 3, 10 Skol, Prama Show, do Paltervá, Gelata. Ah, é? Chuveiro, banheiro, conexão do Wi-Fi, barraqueiro. Você não faz aquilo a LL20, não. SM. SM. Ah, tá. É o laranja e branca aqui, né? É o laranja e branca aqui. Por exemplo, quer alugar só a cadeira, às vezes você não quer beber nada. Só alugar, às vezes você não paga não. Só o consumo. Ah, só o consumo, né? Beleza, meu irmão. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Show. Fala, meu camarada. Beleza? Quer mostrar aí pro pessoal aí o teu cardápio aí pro YouTube aí? Tá um pouco de vergonha pra mostrar, né? Valeu. Cansaço. Cansaço. Valeu, meu irmão. Show. O cara tá cansado, gente. Montou a barraca agora, hein? Nove horas. Agora que tá começando, o cara já chegou cansado. Queria eu trabalhar aqui, ó. Com essa vez. O cara já tá cansado. Mas, enfim. Vambora. Tem um pouco mais. O cara já tá cansado. O cara já tá cansado. O cara já tá cansado. E continuando o vídeo aqui É um som alto ali aberto Tive que dar um pause E você que está aqui em Natal Quer fazer sua reserva no restaurante Branco Beach Para passar a virada do ano Vendo os fogos Entre em contato lá Restaurante Arroba Branco Beach E vê lá mesmo Se não me engano está a partir de 140 reais o lugar Já ganha um esfumante Brute Do restaurante Fora umas entradas Alguns petiscos lá E o cardápio vai ser o cardápio normal Fora que o valor Será o mesmo também Da cerveja e tudo Não vai alterar preço de nada Parando aqui para dar uma Uma sentida na água Bem morninha Bem morninha mesmo Perfeito E aqui na nossa frente Essa amarela aqui Pousada Terra Sol Aqui mais no meio Hotel Pousada Azurra Olha aí E vamos girando pessoal Vamos atrás de preço aqui agora Vamos ver se a gente consegue Aqui a informação aqui agora Hoje o pessoal não está querendo gravar aqui não Hoje o pessoal está um dia A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Olha esse menino aqui, será que ele está preocupado? E aí meu brother, beleza? Não deu confiança não, viu? Olha o pessoal tentando embarcar, para que passeio eu não sei, olha só. Eu não sei o que é, mas até a Vigiana, você pega a curta. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Olha os peixinhos aqui, que estão batendo. Top, hein? Olha aí, gente. E vai limpando na hora. Deixa eu filmar. E aí, gente. E é isso aí, pessoal do YouTube. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Beleza? Olha aí, ó. Morro do careca aqui em cima. Não subam. Não pode. Dá ruim. Pra quem não viu, outro dia o camarada pagou uma multa. Vai pagar, né? 200 mil reais. Só porque eu subi ali. Não pode. E é isso aí, gente. Deixa aí seu like. Comenta. Curte. Compartilha. E assistam os outros vídeos que a gente tem no canal sobre dicas aqui. Pessoal que tá vindo aqui pra Natal, manda aí pra seu amigo que tá vindo pra cá. Beleza? Olha aí, ó. Um grande abraço. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem com essa vista aqui do Morro do Careca. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!